Contra a América já rebaixada, Santa Cruz não precisa praticamente mais de nada. O que você está esperando desse jogo? Acho que a gente precisa sim, né? A gente precisa buscar o primeiro lugar aí, porque a gente vai jogar com a vantagem de dois resultados iguais na segunda-feira. O Nathan, lembra qual foi a última vez que você jogou com o titular? Acho que foi contra o Central, não contra o Náutico, contra o Náutico, mas a Flix. Faz já um bom tempo, né? Essa oportunidade, então, é uma chance de você retomar um ritmo de jogo, retomar até a posição titular que está aberta. Verdade, eu vim entrando nos jogos aí, acho que quatro jogos que eu entro no segundo tempo, foi uma oportunidade para conquistar a posição titular aí e me manter aqui. Três pontos garantidos? Não, nada disso, tem 90 minutos ainda de jogo e agora a gente tem que jogar, né? Acho que o América vem um pouco sem compromisso, já está rebaixado e por isso tira um pouco o peso deles, né? Então, é um jogo que eles vêm sem responsabilidade, mas a gente tem que suar a camisa para buscar os três pontos. Ô, Nathan, agora a tendência é que na última rodada, o clássico das multidões, seja um jogo morno. Para você, creio que seja diferente, né? Você está buscando a titularidade, enfim, o jogo vai pegar fogo para você. Acho que para todos nós do Santa Cruz não vai ser um jogo morno, não. Então, a gente vai dar o nosso melhor e tentar ganhar o jogo lá na ilha também, porque a gente briga direto com o esporte na liderança do campeonato. É interessante, ao invés do Salgueiro, enfrentar o Náutico, por exemplo, na semifinal? A gente não está escolhendo adversário não, né? Acho que se a gente está se preparando para ser campeão, vem a Campinha, a gente vai lutar para vencer e buscar o campeonato. Nathan, para você, a melhor chance do ano até agora, começar uma partida dentro de uma oportunidade que você já teve? Não sei se é a melhor chance, né? Acho que todo jogo eu encaro como o último da minha vida. E vou dar o meu melhor, como já falei aqui, para buscar o meu espaço. Ok. Atendido? Valeu, Nathan, obrigado.